Atenção! Preste muita atenção! Por favor, apague a luz! E aí, novinha? Tá preparada? O sacode vai começar! Chama as amiguinhas que vai dar caô, dar caô! A partir de agora, o couro come! Você que me ouve, preste muita atenção! O chefe vai falar! Toma! Aprenda a respeitar o homem! Doente de amor! Fogo em remênio na vida no duro! Montagem! Regressiva! Mãozinha pra cima! Hoje eu vou botar pra entrar aqui nessa baileira! Cinco! Quatro! Gente do céu! Estamos fritos! Três! Vamos! Saiam todos da minha frente! Saem da frente, já disse! Dois! Um! Lembre-se que eu aqui sou o além! Vou derrubar tudo isso aqui! Com vocês! DJ Guto Silva! Guto Silva! Levando emoção através do som! Vou tacar fogo nesse balão! Vou descer pro bailão! Com a peita do Mengão, quem é me ir! Parece o cadá no condição! Não tô sozinho não! Tô com manos e contra Brasília! Tu sabe bem como é o ritmo! A sequência da grava foi nós que não sou! Chama as amiguinha que vai dar caô! Dá caô! Joga me provoca, que eu te salvo forte! Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok! Joga me provoca, que eu te salvo forte! Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok! Joga me provoca, que eu te salvo forte! Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok! Joga me provoca, que eu te salvo forte! Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok! Joga me provoca, que eu te salvo forte! Tic-tac.